Desde que o mundo é mundo, existem coisas ruins. Desde que o nosso pai Adão e a nossa mãe Eva fizeram acordo com a serpente, existem muitas coisas ruins, pessoas morrendo, guerras, criancinhas morrendo, em muitos lugares fome, poderosos esmagando o povo. As coisas ruins não estão acontecendo agora. Agora a gente está tendo de férias, mas se você estudar história, que eu amo história, você vai ficar horrorizado com a história. A história tem uma parte muito tenebrosa que os livros não contam. Brancos matando um índio com varíola, brancos matando um índio com cachumba, catapora, reinos matando e estuprando o outro. Então, a bagunça é geral, desde que o mundo é mundo. Não passou a ser bagunçada agora não. Isso existe há muito tempo. E o fim, algumas pessoas dizem que está no fim. O fim, para mim, é a morte. Quem morre, o fim chegou. Essa conversa do fim já vem há muito tempo. Na primeira guerra mundial, o fim é o fim. Na segunda guerra mundial, o fim é o fim. Aí passou-se. Aí vem os caras profetizando o fim, o fim, o fim, o fim. Aí tem um problema como esse. É o fim, é o fim, é o fim. Se for, for aí sim. Quem é que pode impedir o fim? Você? Mas o fim será provocado pelo próprio homem. Veja aí no nosso canal que o apocalipse será provocado pelo próprio homem. João Iusso de Assis. O apocalipse será provocado pelo próprio homem. João Iusso de Assis. Mas eu acho que o fim é a morte, né? A morte é o fim. E é o fim de tudo, né? Eu sei que o charte parou. Eu não sei por que o charte parou. Tem que ver com a madame Alcione. Sonhei com a areia preta na China. Como é essa aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ampliar aqui.